Bom jogo para a Serra Branca e Mocega, nós estamos aqui com o Bebetão, que no primeiro tempo foi para o vestiário perdendo esse jogo por 1x0 e deu entrevista ainda no primeiro tempo aqui para a equipe da Princesinha do Cariri e falou que ia ter umas mudanças e sair daqui com a vitória e foi o que aconteceu nesse Bebetão. Com certeza, sempre tem umas mudanças no segundo tempo que eu mudei, nós fomos para o vestiário perdendo de 1x0, eu disse que nós ia tentar revestir para cá e deu tudo certo, nós tivemos essas mudanças aí, nós tentei virar o jogo. Bebetão, você falou aqui para a gente aqui na primeira entrevista que você deu, que tinha talento no banco e que ia dar um pouco de trabalho para você saber quem você ia colocar na posição certa, na hora certa e foi o que aconteceu, não é isso? Realmente foi o que aconteceu, a mudança deu certo, tinha um jogador que entrou, deu conta do recado, saímos para cima e fizemos o gol da vitória. Bebetão, tem algum recado para dar um alô, um abraço aqui no espaço da Princesinha, fica à vontade. Eu quero dar um alô para os meus familiares, meus pais, meus filhos, minhas esposas e a torcida do Mossegão. Isso aí está, dá um recado, viu? A palavra aqui do Bebetão, o técnico da equipe do Mossego, que foi para o vestiário perdendo por 1x0 e fez as mudanças ainda no banco de reserva e assim foi buscar esse resultado virado por 2x1. Então, vamos lá.